São Roque, padroeiro da comunidade de Cajazeiras de Abrantes, será reverenciado em grande estilo. O Dia do Santo é comemorado nesta sexta-feira, mas os festejos se estendem pelos dias 17 e 18, quando atrações musicais de diferentes estilos se apresentarão animando moradores e visitantes que vierem prestigiar o evento. O coordenador da Costa de Abrantes conta um pouco mais sobre a tradição. Bom, o nosso padroeiro aqui é comemorado todo dia 16 de agosto. É o padroeiro São Roque, já é uma tradição de muitos anos, faz parte do calendário festivo da Prefeitura de Camaçari. E aqui nós temos antecedente à missa no dia 16, às três noites de trido, que começou na terça-feira. E a gente encerra no dia 16 a parte religiosa com a procissão e a missa solene aqui na Igreja de São Roque. E paralelo a isso, no sábado e no domingo, a gente está realizando a parte mais profana, que é com bandas, blocos, e a gente movimenta a questão do comércio local daqui da comunidade. Por se tratar de ser uma zona rural, a gente procura trazer uma gama de atrações para poder movimentar e fomentar o comércio local. As apresentações acontecem no sábado, das 19h às 2h da manhã, e no domingo, das 18h à meia-noite. Com o tema Somos Batizados e Enviados por Jesus Cristo, o evento é realizado pela Paróquia do Divino Espírito Santo, de Vila de Abrantes, e pela Comunidade São Roque, de Cajazeiras de Abrantes. E conta também com o apoio da Prefeitura Municipal de Camaçari. Legenda Adriana Zanotto